Bomba, 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 bomba! E essa suposta demissão da Emily está rendendo mais do que novela da Globo. Vamos ver o novo capítulo dessa novelinha, mas antes de tudo, não se esqueça, se você gosta de todas as tretas, fofocas, polêmicas que eu trago aqui no canal, já deixa o seu like, depois você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações. É muito importante que vocês cumpram todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E eu já mostrei aqui para vocês que o Rezende estaria muito nervoso com o Emily Garcia após ela atrasar para as gravações e não voltar da viagem em que ela está na casa de Carlinhos Maia em Maceió. Caso você não esteja entendendo toda essa treta, eu recomendo que vocês assistam os dois vídeos anteriores sobre Rezende e Emily Garcia, para você ficar por dentro de tudo. Mas depois de tudo isso sair, de todas essas polêmicas saírem, o Rezende falou sobre Emily Garcia no canal. E ele falou normalmente sobre ela. E assim, isso já era previsível, né pessoal? Porque é óbvio que o Rezende não vai vir a público e falar mal da Emily Garcia. Ele só fica mandando em diretinha, não tem essa. Então nós temos uma conclusão já. Basicamente a Emily tomou uma bronca, isso é fato. Tomou um aviso ali, ó, não faz isso de novo. Mas ela não sairá do canal do Rezende porque ela errou? Errou. Mas ela está há pouco tempo no canal do Rezende, então muito provavelmente ela vai ganhar um crédito aí, né? Por, ah, tudo bem, você errou, mas você começou agora, então tá relevado. E a própria Emily já anunciou em seus stories no Instagram que está voltando para Londrina na quinta-feira. Vai chegar tarde, hein, minha fia? Bom, as meninas já estão tudo ali na casa de gravação. E como eu falei para vocês, pessoal, não tem como o Rezende abrir a exceção só para a Emily. Só a Emily pode ficar mais tempo. Só a Emily pode viajar para Londrina e não voltar. Gente, não existe isso. O Rezende é profissional demais. Então ele não abriu a exceção para a Emily. Parem de colocar isso na cabeça de vocês. Tem um pessoal que vem aí, ah, você está inventando coisa. Não, eu já mostrei aqui provas o suficiente que Rezende ficou, sim, nervoso com a Emily Garcia por conta de seu atraso. E aí a Emily respondeu sobre a demissão que está todo mundo falando. Versus Instagram de fofoca, canais aqui no YouTube postaram sobre essa demissão da Emily Garcia, né? Será que ela vai ser demitida? Ela corre risco e aí ela decidiu postar ali nos stories. Quem julga os erros dos outros muitas vezes só quer desviar as atenções do seu próprio comportamento. Lacro, colega! Bom, e aí eu não sei se a Emily está respondendo o Rezende ou as pessoas que estão julgando ela por conta desse atraso. Olha, eu acho que se ela estiver direcionando essa indireta para o Rezende, não é possível, isso não se encaixa nada com ele. Porque assim, o Rezende, se ele julga os erros da Emily por atrasos no trabalho, por falta de responsabilidade, ele cumpre com o seu trabalho. Isso nós não podemos dizer. Você pode falar tudo do Rezende, menos que ele não é profissional. Mas ainda assim, eu acho que a Emily direcionou essa indiretinha dela para o público, que fica julgando ela, que fica... Pá! Você sabe, né? Ela foi muito julgada, né? Depois de sair dessa polêmica toda envolvendo o Rezende. Então ela quis dar uma chamada. Quis falar, eu erro, mas todo mundo já errou. É isso que ela quis dizer. E agora eu vou ler para vocês alguns comentários que me chamaram a atenção em relação a essa postagem da Emily Garcia. Mentira, que ela está querendo pagar de certa numa situação em que ela está totalmente errada. KKK é brincadeira, viu? Nossa, se foi indireta para o Rezende, foi a indireta mais errada que eu já vi. KKK, de fato, não se encaixa nem um pouco com ele. Frase de quem errou e foi irresponsável. Aí vem com o papo. Errar é humano. Bom, e aí, o que vocês acharam disso que a Emily Garcia falou? Foi indireta? Foi direta? Comentem aí. Eu quero saber as suas opiniões. E só de crédito para vocês, uma bombinha básica, que é uma postagem no Stories da Laís Biancassi, em que ela refletiu um pouco. E aí vocês tirem suas próprias conclusões. E aí ela escreveu ali, não aceite menos do que você merece. Eita, eita, que a treta está braba, hein? Bom, essa e mais tretas aqui no canal. Então, se você gosta de acompanhar essas tretas todas, não se esqueça. Já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações. É muito importante que vocês cumpram todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Não se esqueça também de comentar a hashtag Marque 500K. Vamos bater logo essa marca de 500 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado, também me sigam lá no Instagram, a roupa Marqueável Oficial, porque lá é fofoca 24 horas. Até o próximo vídeo e falou!